Olha e não, fecha os olhos! Ah, nada, mas vamos para o olho. Vai gravar. Meus amigos, aqui é o nosso partido, o Partido Trabalhista, é a voz daquelas pessoas que não têm voz. É o intérprete fiel dos anseios das pessoas, daqueles que mais precisam. E nós sabemos que aqui no Conselho de Câmara de Lobos há muitos sítios afastados da vilha, da cidade de Câmara de Lobos, que são negligenciados pelos poderes públicos. Quando eu falo em poderes públicos, falo a Junta de Fraguesia de Câmara de Lobos, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, a Secretaria da Agricultura. Pronto, nós temos aqui, na zona alta do Guarachico, a zona alta da Fraguesia de Câmara de Lobos, tem aqui a paróquia do Guarachico, que metade destes terrenos pertencem à Junta de Fraguesia do Estreito e a outra metade à Junta de Fraguesia de Câmara de Lobos. O que acontece é que, tanto da parte dos seguros-presidentes destas duas juntas de Fraguesia, como o Sr. Presidente Arlene Gomes, na Câmara Municipal, eles não dão atenção às necessidades das pessoas que vivem aqui nesta zona alta. Porque é que existem numerosas famílias que habitam nestas encostas, têm as suas casas, têm os seus terrenos agrícolas, onde cultivam as vinhas, onde têm as cerejeiras, as famosas cerejeiras que são o cartaz turístico da nossa terra. É a mecheira. É a mecheira, as árvores de fruto. Isto aqui é muito rico, estas terras. Só que os agricultores precisam aqui de uma estrada agrícola para terem acesso às suas casas, às suas fazendas, aos seus terrenos agrícolas e para escoarem a produção daquilo que produzem nas terras. Acontece que já têm pedido apoios, tanto na Câmara como nas juntas de Fraguesia e nem têm sido ouvidos. E nós sabemos que existem apoios que vêm da União Europeia, que são dados a fundo perdido à Secretaria dos Recursos Naturais, onde está lá o Sr. Manoel António. E dinheiro esse que vem da União Europeia para ajudar os agricultores, a custo zero, para fazer estas estradas. A população, já estive abrindo aqui com a sua mão esta estrada que os meus amigos podem observar aqui. Foi trabalho da população, trabalho voluntário. E até a população está disposta a colaborar, a trabalhar e a cementar a estrada se lhes derem o material, se derem o semente, a areia e a brita. Mas acontece que, apesar da boa vontade das pessoas, dos habitantes deste lugar, é possível fazer a estrada, porque há apoios europeus para isto, para uma estrada para fins agrícolas. Porque se fazem tanto lado, porquê que não se faz aqui? De maneira que as pessoas daqui tenham o desejo de verem satisfeito este pedido e este anseio da população, que é fazerem a estrada, para poderem aceder mais facilmente aos seus terrenos, aos terrenos de vinho, aos terrenos de cerejeiras, às suas amancheiras, até cana-de-açúcar isto dá, porque isto é uma terra muito produtiva e suelheira. E as pessoas precisam realmente da estrada. E o nosso apelo que nós fazemos aos poderes públicos é no sentido de olhar para estas pessoas, que os cidadãos daqui pagam impostos como os outros pagam, pagam os seus impostos e necessitam de ajuda. Existem aqui pessoas, que ainda não sequer têm água potável, como está aqui este senhor, que mora ali dentro, aqui nesta casa, o senhor não tem água potável, tem água de rega, que aproveita para fazer comida e para as necessidades domésticas. De maneira que é preciso, da parte da Câmara de Câmara de Lugos, da parte da Secretaria dos Recursos Naturais, uma atenção para as necessidades destas pessoas, que são cidadãos iguais aos outros, pagam os seus impostos e têm necessidade de ser ajudados e têm que haver solidariedade porque essa é a nossa luta e pôr uns postos de luz também aqui nisso. Justamente, a luz elétrica e a estrada e que vivemos tudo no meio do escuridão e levado também, no meio das trevas, junto com a estrada também ou a levada para passar a água, para regar, tudo isso.